Estamos de volta para resolver mais um problema usando a nossa técnica de aritmética modular. Quero resolver com vocês esse problema que começa denotando por K o produto dos T primeiros números primos. E aqui há a garantia de que esse T é maior do que 1. Ou seja, eu tenho esse K formado por pelo menos dois números primos. Então, eu garanto a você que pelo menos o 2 e o 3 estão nesse produto que determina o número K. O que a gente tem que fazer é provar que K menos 1 não é quadrado perfeito. Antes de entrar no problema, vamos relembrar um resultado que a gente já conhece, a gente já fez isso em uma outra aula, com relação a quadrados perfeitos. O resultado é o seguinte. Se eu penso em termos de módulo 3, qualquer número natural N ou é congruente a zero ou é congruente a um ou é congruente a dois. Porque, afinal de contas, são essas as classes de equivalência módulo 3. Bom, mas se o número for equivalente a zero, módulo 3, N² também será. O que esse resultado está dizendo é que se o número N for múltiplo de 3, ele ao quadrado continua sendo múltiplo de 3. Mas se ele for congruente a 1 e eu elevar ao quadrado, ele continua congruente a 1. Isso quer dizer que se o número na divisão por 3 deixa resto 1, se você eleva ele ao quadrado e divide por 3, continua dando resto 1. Agora, se o número natural que a gente escolheu é congruente a 2, módulo 3, ao elevar ao quadrado, isso vira 4. Só que 4 é congruente a 1, módulo 3. Então, o resultado que a gente está relembrando aqui é o seguinte, se você tem um número natural quadrado perfeito, então, ele ou é congruente a zero ou congruente a 1, se a gente pensar módulo 3. Então, vou escrever aqui o nosso resultado. Então, se x for um quadrado perfeito, então, esse número x natural é congruente a zero ou congruente a 1, módulo 3. Com esse resultado, o nosso problema fica fácil. Por quê? O t maior que 1, como eu já comentei, garante que o 3 está no produto que gera esse número k. Isso quer dizer que o k é múltiplo de 3. bom, mas se o k é múltiplo de 3, k menos 1 é congruente a 2, módulo 3. Mas, se esse cara, esse k menos 1, fosse um quadrado perfeito, ele só poderia ser congruente a zero ou a 1, módulo 3. como ele é congruente a 2, eu concluo que o k menos 1 não é quadrado perfeito. E aí, a nossa demonstração está concluída. Eu fiz agora um acréscimo ao nosso problema. Esse acréscimo está aqui em vermelho. Nós já provamos que k menos 1 não é quadrado perfeito. Eu agora quero provar que k mais 1 também não é quadrado perfeito. Então, eu já conheço uma técnica, vou repetir. Como k é múltiplo de 3, então, k mais 1 é congruente a 1, módulo 3. E aí, olhando para esse resultado aqui, eu concluo que k mais 1 pode ser quadrado perfeito. Certo? Errado. Na verdade, o fato de ter dado congruente a 1 aqui, módulo 3, não garante coisa alguma. Esse resultado é inconclusivo. Por quê? Porque o que a gente mostrou aqui é que se o número é um quadrado perfeito, ele tem que ser congruente a 0 ou a 1, módulo 3. Mas a gente não demonstrou, até porque isso não é verdade, que se o número é congruente a 0 ou congruente a 1, módulo 3, então, necessariamente, ele será um quadrado perfeito. Essa volta não é necessariamente verdade. Então, eu só provei a ida. Por isso é que usar isso ao contrário é inconclusivo. O fato de eu ter encontrado o número congruente a 1, módulo 3, não me permite concluir coisa alguma. O que eu vou ter que fazer, na verdade, é pesquisar um outro módulo para utilizar essa mesma técnica. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar resolver esse problema, já que módulo 3 eu cheguei a uma inconclusão, trabalhar com módulo 3 eu não concluí coisa alguma, eu vou mudar para módulo 4. Por que eu vou escolher exatamente o módulo 4? Porque em módulo 4, vamos repetir esse raciocínio aqui, em módulo 4, qualquer número natural ou será congruente a 0 ou será congruente a 1 ou será congruente a 2 ou finalmente congruente a 3. Porque são as quatro classes de equivalência módulo 4. Nesse caso, n ao quadrado continua congruente a 0. Se o n for congruente a 1 ao quadrado continua congruente a 1. Se o n for congruente a 2 módulo 4 ao quadrado isso vira 4 e 4 é congruente a 0. e se o n for congruente a 3 quando eu elevo ao quadrado 3 vira 9. Só que o 9 é congruente a 1 módulo 4. Então, eu estou percebendo aqui que um número quadrado perfeito módulo 4 sempre será congruente ou a 0 ou a 1. Então, eu vou tentar usar o módulo 4 para resolver esse nosso problema. Como o K é um produto de primos e eu tenho certeza de que o 2 e o 3 estão nesse produto, não só eu posso garantir que o K é múltiplo de 3 mas também que é múltiplo de 2. Mas note que o K não é múltiplo de 4. não pode ser pela definição do K que é o produto dos primeiros primos. Bom, se o K é múltiplo de 2 mas não é múltiplo de 4, então, o K certamente é congruente a 2 módulo 4. e a gente quer na verdade descobrir se o K mais 1 é quadrado perfeito ou não. Então, se o K é congruente a 2 módulo 4, K mais 1 é congruente a 3 módulo 4. Mas a gente viu que o número quadrado perfeito módulo 4 só pode ser congruente a 0 ou a 1. Como eu estou vendo que ele aqui é congruente a 3 a conclusão é que K mais 1 também não é quadrado perfeito. Você deve ter notado que este método me permite concluir com facilidade que um número não é quadrado perfeito. Agora, para garantir que é é uma coisa mais difícil. esse é um método que funciona melhor para provar que não. Espero que você tenha entendido, gostado e até o próximo problema.